Convidamos-nos a conhecer, no Minuto Auto Magazine, o Mazda MX-30 100% livre. O MX-30 é assumidamente o veículo para a cidade, desenvolvido com clara preocupação em criar um automóvel equilibrado e útil para as deslocações urbanas, mais do que impressionado pelos números. A autonomia não é seguramente das maiores do segmento, mas os 265 km em perfil urbano são mais do que suficientes para a grande maioria dos condutores cidadinos necessitarem apenas de efetuar um carregamento semanal. Esta menor capacidade de bateria, que implica logo à partida uma pegada de carbono à produzida, tem a vantagem de garantir tempos de carregamento mais rápidos e um peso substancialmente menor. O MX-30 também não é um automóvel para grandes velocidades, mas novamente, aquilo que oferece é mais do que suficiente para a cidade, com acelerações rápidas e bem calibradas. Em linha com a tradição da Mazda, é um veículo com uma excelente condução, divertido e ágil, curvando de forma muito estável e segura, mesmo em pisos irregulares. Os três níveis de regeneração, reguláveis nos lados do volante, são muito equilibrados e intuitivos, mesmo para condutores pouco familiarizados com o sistema. A Mazda também tomou algumas decisões pouco ortodoxas a nível de design, destacando-se imediatamente as descontraídas portas freestyle, sem pilar central. Mas é a nível de interiores que o MX-30 tem um dos seus grandes trunfos. A qualidade de construção e os materiais são excelentes. A opção para alguns materiais amigos do ambiente, entre os quais a cortiça portuguesa, dão ao MX-30 uma identidade muito cool. É também um automóvel bastante espaçoso, apesar de o acesso aos bancos traseiros não ser o melhor, com um bom nível de equipamento e tecnologia. A Mazda lança este primeiro elétrico de série em ano de centenário, apostando forte neste MX-30. A marca nipónica tomou algumas opções bastante arrojadas, mas apresenta aqui uma proposta extremamente válida para o condutor citadino. Um 100% elétrico silencioso e robusto, com uma excelente condução e interiores invejáveis, além de uma identidade muito vincada. A M4 é importante a análise com a corteça portuguesa, com uma equipe de saúde, com uma equipe de saúde, com uma equipe de saúde e saúde, com uma equipe de saúde, com uma equipe de saúde. O que é isso?